Delegação Rússia, Sorumalo, Delegação Ucrânia e negociação Ronda-Daruag, mas veja o resultado. Notícia Rússia, Ria Novosti, informa, Delegação Rússia, Sorumalo, Delegação Rússia, Sorumalo, basic fronteira Bielorússia-Polônia, no Partido Ucrânia, e a ela dala, no reencar o setor e a Kintanem. Espera parte 2, balei discutir, fatiga reunião, hodihala negociação, no reencar, balei heden solução, hodihapara funo, no rei, corredor humanitário idam. E segundo finalize, Rússia na Ucrânia remata o negociação Ronda-Daruag, e a Bielorússia, mas veja o resultado não é claro. E a terceira semana, membros da Unidade Tropa Pro-Rusia. Há patrulhamento, que controla os separatistas, Maikola Vika, e a região Donetsk, que houve invasão Rússia na Ucrânia. Continua. Cidade Donetsk, que controla os separatistas, e a terceira ataca, e a mata, e a ela, e a dala, e a transporte, e a E aíhan. Eu moro de 2014. Eu moro de 2014. Eu moro de 2014. Eu moro de 2014. Eu moro de Luhansk, e a participação durante libertação metalista, em leste da Ucrânia. Eu moro de metalista, e a milagre, e a milagre, e a milagre. Eu moro de 2015. Eu moro de 2015. Eu moro de 2015. Darиты da Ucrânia na Ucrânia, pois saíram iras. E pelos pares nos deprimidos. Então, a tutaца da Ucrânia na Ucrânia na Ucrânia na Ucrânia. Compratur dos AKA si parametri. Eu moro de 2015. Da procura de Ery�cordia. V remples da Ucrânia na Ucrânia na Ucrânia na Ucrânia. E pela BRINA na Ucrânia na Ucrânia na Ucrânia na Ucrânia. ou seja, pode atingir o objetivo de chegar. O ministro defesa rusia, o objetivo de Moscou, é a ameaça que criou o Partido Oeste, que a rusia se ocorre o território de Ucrânia. A rusia se tornou a Ucrânia, apenas uma operação especial, que se tornou o território ou ocorre o território, ou seja, estraga-se com capacidade militar de Vizinho-Soulnian, e a captura para que se considerassem nasionalistas perigoso. A invasão rusia, que se tornou a Ucrânia, que se tornou o objetivo decisivo, que Putin se tornou a negociação, que se tornou a realização, que se tornou a Ucrânia, que se tornou a Ucrânia.